E aí coração, tudo bom? Tudo jóia, tudo na paz? Tu assistiu o vídeo 1 que eu botei aqui de violão? Deu pra tu assimilar alguma coisa? Que eu te falei que aqui ó, a primeira corda era a corda Mi, pronto. Agora vamos pra frente, vamos aprender agora o nome da segunda corda. Se aqui é Mi, ó, tu aprendeu que aqui é o Fá, aqui é o Sol, certo? Soltei aqui, pulei pra segunda casa, segunda corda. A segunda corda é o Lá, certo? Vamos seguir agora o Lá, lembra que eu falei do Lá, o Si seria aqui na segunda corda, tá? Ó, detalhe pessoal, aqui eu tô solando. Se eu apertar aqui a segunda corda, aqui também eu tenho que bater na segunda corda, certo? Se eu apertar aqui a primeira corda, aqui também eu tenho que bater a primeira corda. E assim por tudinho. Aqui nós estamos falando só de Sol, nota a nota. Agora se fosse acorde, eu terei que bater todas as cordas, beleza? Mas aqui só pode aprender o nome das cordas, certo? Vamos lá. Primeira corda é Mi, segunda corda é Lá, Lá. Se eu for dar aqui, seria o Si, Lá, Si, não. Por quê? Aqui é meu tom. Do Lá, o Lá bemol. O Si seria aqui, né? Si. Depois do Si é o Dó. Você aprendeu que do Si pro Dó é Semitó. Logo daqui tá o Si. Dó é aqui, ó, vizinho. Certo? Pegou essa casa. Aí pulei pra terceira corda aqui, ó. Terceira corda. Que é a corda Ré. Ré. Agora do Ré pro Mi. O Mi seria aqui na primeira casinha? Não. Porque aqui seria Ré bemol. Do Ré pro Mi é um tom. Ou seja, meio tom, um tom. Mi, Mi, ok? Mi. Aí do Mi pro Fá. Meio tom, né? Fá. Aqui, ó. Só pulei uma casinha, ó. Mi, Fá. Aqui é uma casinha. Soltei. Cheguei na quarta corda. A quarta corda é um Sol. Que é essa aqui, ó. Ó. Sol. Sabe? Caso você tenha afinador em sua casa, ou os próprios celulares, você coloca no aplicativo, você dá lá aqui na corda e vê qual a corda que é. Vamos lá. Dei aqui, ó. Quarta corda é Sol. Sol. Estou falando aqui, tá, ó. Sol. Aqui seria um Lá? Não. Aqui seria um Sol sustenido. Porque lembra que é um tom. Do Sol por Lá é um tom. Ou seja, meu tom, um tom. Lá. Lá. Aqui. Certo? Se eu fosse dar aqui um Si, seria um Si? Não. Seria Lá bemol. Si seria aqui, ó. Mas se eu pular pra quinta corda aqui, ó. Já caiu no Si. Quinta corda é um Si. Joia? Aqui é o Si. Estou falando aqui, ó. Quinta corda, aliás, aqui pra baixo. Quinta corda. Si. Logo aqui, ó. Do Si pro Dó é semitom. Aqui no caso seria o semitom, né? Dó. Porque aqui, ó. Já seria Dó sustenido. Ó. Dó, Dó sustenido. Aí o Dó pro Ré. Né? Um tom, ó. Meu tom, um tom. Ré. Pronto. E chegou na corda Mi. A sexta corda aqui, ó. Que é aguda. Beleza? Mi. Do Mi pro Fá. Né semitom? Cai aqui, ó. Mi, Fá. Primeira casinha. Se fosse dar um Sol. Era aqui. Não. Aqui é semitom. Aqui é Fá sustenido. O Sol seria aqui, ó. Fá. Sol. Aí o Sol aqui. O Lá. Pro Ló. É um tom, né? Semitom. Um tom. Lá seria aqui. E seguindo. Si. Como aqui é o Si. O próximo agora, depois do Si, é o Dó. O Dó é semitom, né? Seria aqui, ó. Vizinho. Si, Dó. É só você lembrar disso. Lembrando o quê? Só temos dois semitóis na escala. Mi pro Fá e Si pro Dó. Lembrou disso. Acabou-se. Jóia? Então agora você já aprendeu as cinco, as seis cordas, né? Ou não, das seis cordas do violão. Vai ficar mais fácil pra você. Depois, com o tempo que for passando, vou tentar fazer uma corda com você, outra corda. Até chegar lá, tocarmos alguma coisa. Ok? Você me ensina. Eu me ensino. Então, que vamos trocando a experiência. Tá bom? Aqui eu não sou perfeito. Eu não sou babã não. Tá bom? Eu preciso pra ajudar. Pra ajudar. Como eu sempre falo, é melhor o feito do que o perfeito. Então, Deus abençoe a sua vida. Fica na paz.